Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo respondendo aqui as perguntas que vocês mandaram. Caraca, mano, achei que não dava pra ver a falha, mas tá complicado. O que é isso? Isso é problema de saúde, mas tudo bem. Bom, bora lá, bora lá, responder as perguntas de vocês. Então, vamos aqui diminuir a câmera, né, olhar menos a falha da minha sobrancelha e responder as perguntas de vocês. E tô aqui começando com... Qual a sua expectativa para a Arkane? Tipo, você acha que eles podem acabar mostrando alguns campeões de Zaun como o WWE, etc? A minha expectativa para a Arkane tá bem alta. Eu tenho feito muitas comparações com... Assim... Com o Avatar, com a lenda de Korra. Eu até tô revendo a lenda de Korra pra ter um leve embasamento do que é a Cidade República, redescobrir, assim, tipo, algumas coisas... Alguns detalhes de Cidade República que eu já não lembro mais. Mas, assim, eu tô bem hypada. Ai, por que eu quero fazer comparações com o Avatar? Porque, querendo ou não, até o momento tem muita coisa de Runeterra que se assemelha com o Universo Avatar. E eu vou comparar assim. Se tiver muita coisa, assim, escrachado, eu vou fazer um vídeo falando exatamente, tipo, de comparações entre Arkane e a lenda de Korra. Mas, é, eu tô bem hypada porque, assim, alguns dos produtores trabalharam na lenda de Korra. Então, tipo, eu espero uma coisa de narrativa, uma narrativa muito boa de Arkane. Então, sim, tô hypada, tô hypada. Ah, lá vem aquela pergunta. Arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz? Feijão por cima do arroz. E se vier alguém perguntando, biscoito ou bolacha? É bolacha. Qual skin você está mais ansiosa? Skin nova? As novas Dragomancer. Cara, eu quero muito ver como é que tá a Kai'Sa. E eu quero o Rakan. É isso, quero. Você joga ou jogaria algo além de LOL? Por exemplo, Valorant ou Legends of the Winter? Eu já joguei Valorant, eu gostei. Só que, assim, eu não quis jogar Valorant porque é um jogo que precisa clicar muito. Eu tenho Lair. Pra quem não sabe, Lair é lesão por esforço repetitivo. Então, eu tento dar uma minha evitada em coisas que podem me causar problemas. Legends of the Winter? Jogo de carta, assim, não é meu estilo. Então, eu não jogo. Mas, assim, muito de vez em quando eu jogo Tibia e eu jogo um jogo, assim, de navegador. Que é Forge of Empire. Acho que é esse o nome. Eu só coloco Forge ali, aparece e eu entro na página e cuido da minha vila. Qual skin? Ai, Ziz... Você é mensona, né? Qual skin você mais gostaria que a Seraphine ganhasse? Óbvio, tirando o Guardiã Estelar. Além disso, aproveitando o Guardiã Estelar, qual grupo você acha que seria perfeito para a Seraphine? Qual skin combinaria com a Seraphine? Todas as linhas populares combinam com a Seraphine. Mas, deixa eu pensar isso. Eu vi um conceito dela de Seraphine Coven. E eu fiquei com muita vontade de ter uma Seraphine Coven. E qual grupo perfeito? Eu gosto muito das Guardias Corrompidas. Então, na minha cabeça, a Seraphine é uma Guardia Corrompida. E ela tá lá num grupinho junto com a Zaya. Causando. É isso. O que você acha do Hakan como suporte? O Hakan, ele tá vivendo um problema que, né? Tipo, ele foi separado da Zaya. A Riot deu um jeito de separar ele da Zaya. O Hakan, ele tem uma mecânica muito divertida. Só que ele tem diversos problemas. Assim, se tiver muito controle de grupo, o Hakan não funciona. E... É isso que eu sei. Mas eu gosto muito do Hakan. Eu acho ele um suporte divertido. Eu acho ele um suporte legal. Infelizmente, ele não tá se encaixando nos metas. Mas dá pra aproveitar. O Hakan. Ah, eu gosto do pombo. Eu gosto do casal de pombas. Qual campeão você acha da hora, mas todos os jogadores esquecem dele? Difícil, porque se todos os jogadores esquecem dele, então eu também vou esquecer. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu sou praticamente do Champion. Eu sou Mono Champion Atirador. Eu sou Mono Ash e Mono Sport e Serafine. Então, tipo, eu só jogo essas duas e não presto atenção em outros campeões. Mas, assim, o que eu consigo lembrar é da Thalia. Mas não sei se ela tá esquecida. Eu acho que ela só não tá, assim, no momento dela. Vamos esperar que a Thalia possa voltar em algum momento aí. O que você acha daquela polêmica da Sona com a Serafine serem parecidas? Ou até que a Serafine é a Sona 2.0? Acho que não tem mais polêmica depois que, assim, a Serafine foi lançada. Depois que a galera entendeu como é a mecânica dela. Não tem mais tanto. Porque comparar a Serafine... Como eu digo, a Serafine tem características que lembram muito a Sona. Porém, ela é mais parecida com a Nico do que com a Sona. E é aquela coisa que eu falo. A Serafine é uma Nico que cura. E é isso. Se você tivesse a chance de criar um campeão para o LOL, como ele seria e qual skin inicial você colocaria nele? Olha, eu não sei o que que eu... Tipo, criar de campeão eu sou péssima pra ter, assim, imaginação de personagens. Tanto que eu vou participar do RPG do Rafa, né? No próximo domingo. E eu criei um personagem. Só que esse personagem é basicamente a união da Zaya com o Rakan. E o gatinho, ele quer sair. Ele tá com fome. Tá na hora do gatinho comer. E skin... Projeto. É isso. Porque a Riot não usa o Maldíbula. É Maldíbula, não é Maldíbula. É... Como um campeão. Ele é um monstro que muitos pedem. Ele poderia ter uma gameplay de Tank Jungle, como seja o Andrzej, tá? E... Tem... Ó... Gente... Por que colocar o Maldíbula como campeão? O Maldíbula, ele era... Como se fosse o Baron, lá do Twisted Tree Line. Não tem por que voltar ele, enfiar... Nem que seja no mapa de Summoner's Wift. Não tem o porquê ter o Maldíbula lá. O Maldíbula já está no Legends of Luneterra. Então, tipo, ele tá contemplado. O Maldíbula não está esquecido. Ele já está em outro jogo. Então, não tem porquê. Ainda mais virar campeão. Complicado, né? Então... Não. Não aceitaria um Maldíbula. Não tenho nem... Assim, como imaginar um Maldíbula como campeão. O gatinho quer comer. Aqui a pergunta do Darkin. Eu já respondi em um outro vídeo separado. Então, Darkin, se você não viu, veja. Eu vou deixar no card e na descrição. Se eu não deixei, alguém me cobra aí que eu coloco na descrição daí. Melhores ADCs para começar a jogar e porque somos gados da Ash. Ah, o melhor ADC para começar a jogar é a Ash e porque somos gados da Ash. Porque é a Ash. Não aguento mais fadinha nas minhas ranqueadas. Você tem que aguentar. Você tem que aceitar as fadinhas na sua ranqueada. É apenas isso. Como você acha que a história do nosso querido Rabo... Morte Kaiser vai continuar. Olha, não faço ideia, gente. Tem... Tá complicado, assim. Na questão de narrativa, tá complicado. E como você acha que a história do Viego pode continuar se caso algo acontecer em Kamavor? Não sei também. Isso cairia, tipo, naquela coisa de alguém que fez parte da ruína lembrar que existe um rei, né, de Kamavor aprisionado lá, né? Por esse lado que é muito poderoso e pode, assim, voltar a ser poderoso e ajudar a conquistar o Runeterra de novo. É um clichêzão? Provavelmente é um clichêzão, mas é disso que narrativas, né, tipo, fluem novamente. De início de clichês até uma finalização com clichês também. Até na parte do Viego a gente já tem uma imaginação. Na parte do Mordecai a gente fica... não sei. Se houver uma boyband no LoL, que personagem seria aquele que conectaria as histórias? Assim como tivemos as do KDA com a Kali, sem a personagem que se conectou com a True Damage. Ah, tá. Em vice-versa. Não precisa de um personagem que conecte. Na verdade, eu acho que agora não precisa mais disso. Só precisa... A Riot pode lançar o campeão solo mesmo. Porém, como são campeões novos, né, tipo, geralmente campeão novo vem com uma banda. Então, tipo, é mais fácil, assim, quando chegar um campeão novo, surgir uma banda nova. Então, existe essa possibilidade agora pro Mundial de finalmente vir essa boyband. Porque, né, atirador vem aí. E esse atirador pode chegar com uma banda ou algum feat. Agora, se vai ter algum campeão já existente no universo musical que vai fazer a conexão com esse novo grupo. Ou com esse novo solista, aí já não sei. Ou que poderia acontecer, talvez, o Yasuo, mas... Poxa, o Yasuo é produtor, né? É, tá aí, né? O Yasuo, sendo produtor, ele pode conectar uma galera aí. Então, pode ser o Yasuo. Yasuo, não. O Yasuo em si é o Yasuo produtor. Porque, né, ele fez parte até da produção do EP do KDA. Não é uma pergunta, mas sim um pedido. Ok. Poderia mostrar a lista dos próximos campeões a receber skins de prestígio. Bora aí. Skin. Prestígio 2021. É pedido, né? É um pedido. A gente vai atender o pedido. Tá aqui. Bora lá. Já foi, já foi, já foi. Caim é o próximo, Volibear, Brande, fim do ano. Já foi, já foi, já foi. Morgana, outubro, aparentemente. Pedido. Pedido atendido. O que você acha da Lulu? E também você acha que a maioria dos Yordas merece um rework design? Sim, os Yordas merecem um rework design, esses Yordas mais antigos. O que eu acho da Lulu insuportável. Insuportável. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou meio hater de Yordas. Então, tipo, o único Yorda que tá salvo até o momento é o NAR e, talvez, a Vex. Você já comprou uma skin e se arrependeu? Ah, acredito que sim. Agora, qual skin? Eu não tenho tanta certeza. Eu acho que foi alguma skin que eu comprei, porque eu achei a Splash Heart bonita, só que eu não tinha visto ela em game. Aí, quando eu vi em game, eu acho que eu não gostei. Eu só não consigo lembrar da skin. Talvez eu tenha até pedido reembolso da skin, algo assim. Mas eu não lembro. Mas pode ter acontecido. Em Terra de Yorda, quem tem chifre é... Surtudo? Se pudesse dar um rework em qualquer habilidade da Serafine, qual você mudaria e o que faria? Não muda nada na Serafine. O kit dela é muito bom. O kit dela é muito bom. Em que elo você está e qual campeão você tem mais maestria? Por sorte... Caraca, mano, tá ventando. Meu Deus, para de mentar. Por sorte, eu estou com o cliente aberto aqui. Eu sou o elo, pegou ouro, parou de jogar. Porque vai que não pega ouro nunca mais e perde a skin vitoriosa. Então é isso, eu sou o ouro 4. Ih, a minha skin... Temos aqui Serafine. Mas não, meu campeão. Com maior maestria. É a Rainha de Frior de 1.051.660 pontos até o momento. Sem comentários, tá? Eu sou o monoeste já faz muito tempo. Por que a Riot não lança uma skin legal para o Wukong? Porque a Riot é... Complicada, né? Que a Riot deveria lançar skins legais para vários campeões e... Tá aí, né? Tá aí. Repetindo. Ione, segunda skin. Karma, se pá, vem aí com segunda skin. É isso, gente. É isso. O que você achou da Vex? Eu achei a Vex muito legal. Eu quero testar a Vex. Quero ver se vai dar certo. Conceito e estilo falas... Mano... A Vex. Não tem muito o que falar da Vex. Porque, meu... Eu adorei a... Conceito da campeã, adorei tudo. Quero ver a gameplay dela. Você acredita que a Gwen entraria para alguma banda do LOL como estilista? Ou você até... Ou que até possa criar uma com algum outro membro. Ah, não. A Gwen entra aí como a estilista da galera. Inclusive Riot. Vocês ainda têm aquela parceria com a Louis Vuitton, né? Tá aí. Louis Vuitton com Gwen. Pode dar certo. Você acha que a Vex vai ter uma lane boa contra maguinhos tipo Lux, Serafina e Nico? Acredito que sim, porque a Vex é uma maga de controle. E ela vai conseguir lidar muito bem, acho que com os magos de Polk. Com a Zoe. É bom a Vex dar uma... Lidada com a Zoe. Porque alguém tem que lidar com a Zoe. Que seja a Vex. Tema de skin Arcane é possível? É muito possível. Inclusive, né? Tamo na expectativa de que Jinx e vai, pelo menos, ganhe alguma coisa aí nesse estilo. Porque cadê a skin da Jinx? Cadê a skin da Jinx? Se a Serafina fizesse um feat com qualquer campeão do LoL, quem você acha que combinaria com o estilo de música dela? Olha. Com qualquer campeão do LoL? Acho que poderia ser com a Sona. Ah, mas a Sona não canta. A Sona é muda. Sim, mas seria um feat, né? Eu acho que daria muito bem. Uma sintonia muito boa. Entre a Sera e a Sona. Agora, outro campeão? Não sei, cara. Não sei. Só bem sem ideias. Mas é isso. Respondida. 30 perguntas. 30 perguntas respondidas com sucesso. E... Esperem por mais perguntas daqui duas semanas, né? Como de costume, sempre. A cada 15 dias, novas perguntas serão respondidas. E é isso. Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com o amigo, se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link para elas tá aqui na descrição. Obrigada. E... Até o próximo vídeo respondendo perguntinhas. Tchau.